Eu até vim outro, mas estava fechado. Eu chamei aqui e ele tinha saído. Ele joga um baralho ali embaixo. Enquanto essa nova, deu certo não pessoal? Igual na Jeep lá. Se tiver garantia, recebe outra, né? Aí se não tiver, tem que comprar outra. Sem a garantia da antiga? É, porque ele disse que ela está na garantia, né? Se tiver, a garantia é dois anos. Se ele tiver o papel, o número na bateria, aí recebe outra, né? Aí já ganha, Marta Zinha. E quanto é? É 680. E dando e diminuiu o quê? Diminui 40. 640. O mesmo preço do outro lá, que a concessão tinha dado a nós, isso aqui era a Moura, né? E a marca é boa, Moura e Bosch? Só do sabor. A gente sempre está dando dois anos. A Moura vai dar dois anos agora, só dá um ano e meio. Virei, né pessoal? Acordei agora. Estou indo tomar ali a segunda vacina. Vai estar vendo se acha ali a garantia. Nos vídeos passados, vocês viram que tinha uma Moura de 640, né? De 9. Aí essa aqui é 680. Recebe ela. Mesmo preço, praticamente. A Moura era um ano e meio. Veio dar dois anos agora. E essa aqui é dois anos também. É boa a garantia. Normalmente era... Era 15 meses, 18 meses. Tá aí, aconteceu igual na Jeep. Que eu comentei no vídeo passado também. Ele me ligou e disse que estava boa. Aí chegou agora. Está fazendo três dias hoje. Mas ele disse que já tinha vindo ontem, né? Aí... É, cheguei aqui agora e disse que não está prestando. Agora eu estou querendo filmar a montagem. E eu tenho que... Tenho que lavar o carro. Tenho que tomar ali a segunda dose. Galera, eu vou ali tomar a segunda dose da vacina. Você já sabe como é, né? Abre o caput, dispara tudo. Aí quando eu chegar eu vou conferir, ajustar a data, a hora. Dá logo aqui a partida que a gente nem quer já ver. Tem aquele nosso sistema, né? Ele já notifica. Igual ao WhatsApp. Tá, plim, né? Renegade ligado. Eu gosto desse sistema. Que o OnStar não faz, nenhum faz, né? Da mulher... A encrenca está na mãe dela, na rua. Aí você vê. Ignição desligada. Ignição ligada. Notificação indireta. Dez segundos para ligar a chave. Um minuto aí de... De correr o óleo do motor. Mas eu vou dar logo uma... Saidinha aqui. Vou deixar ela correr o óleo ali na calçada. Porque... Eles estão no escuro, né? Pronto. E galera, a multa da moto... Não chegou o papel não, mas eu fui olhar ontem na... No aplicativo Detran. Já está lá, notificada. Exatamente, olha lá. Eu empurrei aqui a moto. Eu empurrei a moto. Parei ali onde está aquela moto ali, né? Ela pegou, eu subi em cima. Aí eles passaram, os guardinhas. Aí quando eu sentei em cima, para dar... Para esquentar, né? Vum... Quando a moto pega... Aí assim que eu sentei, pum, morreu. Aí eles tinham passado. Aí chegou. Está lá no aplicativo, né? Não chegou o papel ainda não. Sem capacete. Uma TR4 preta e antiga. Está lá no aplicativo. Diz que é... Diz que tem que chegar o papel primeiro para eu ir lá na rodoviária recorrer. Mas eu vou lá dar hoje para saber alguma ideia logo. E já comento, né? Lá no... No escritório deles. Bom, vamos lá. A vacina... É lá no ginásio. Eu acho que o cartão está aqui dentro. Está gaveta. Arranja a zoia top. Tem cara de ter lift. Tem dois dedinhos assim para fora do... E o pai da minha prima já deve ter se enterrado. Ele foi no mesmo local da... E madrasta, não? Madrasta? Estou ruim de falar que é... Madrasta. É, tem um R. Chama ele madrasta, né? Madrasta. Que foi a segunda mãe para mim, que vocês já sabem, né? O tempo bom, pessoal. A infância passa toda nos olhos da gente, viu? Eita. Está aí que eu quase levo um monte de tijolo aqui no chão. Passou um S10 agora pitbull. Já estralou aqui para o meu lado. Por sorte, não rebolou aí um... Não rebolou uma... Um caco na gente. Oi, oito e meia da manhã. Estou dando zoom aqui, pessoal, que é para não mostrar aqui as coisas. José Nunes pergunta muito por que é que eu deixo a câmera para baixo. Não, 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 não. Beleza Valeu Tchass Fez azul Tchass 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 O que? Dois Tchass 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A outra não se vence, né? Ela tá lotada. Aí por trás, pelo menos. Eita, não tem meio não, menino. Ainda bem que não se vence, né? Primeiro. E ainda bem que tá se vindo. A gente tá na terceira, quarta, quinta onda, sexta onda. Tá se vindo, né? Já tava puxilando. Aí lá na pousada já chegou a bateria. O homem disse que tinha servido, mas acabou não servindo. Foi igual a do Renegade. Igual a multa de arranque. Aí. E a ponta de sujeito tá cheio, viu? Esse celular tá sem mania de pegar foco. Aí eu cliquei aqui na tela sem querer, ó. Que chato, viu? E aí? E aí, onze horas não é mais vago, não? Onze horas fecha. Pronto. Não achei de muito certo. Não, não tem condição, não, mano. Esperar cem pessoas, não. Onze horas nós tenta. Amanhã... Não tem jeito. Esperei um... Até quando é? Tô com um meio de atraso. Um dia, três dias, sete dias, não. Não tem condição, não. Falta fechar onze e meia. É que volta duas horas da tarde. Até... Pois é, eu vejo onze pontos. Assim, na beira que tá abrindo e fechando. É, não tem condição, não. Amanhã... Vamos arriscar aí. Olha aí. Tá igual... Pior de quando eu tiro a carteira. Quatro. Antigamente, pessoal... Não tem ninguém. É, eu vejo onze, vejo dois, vejo quatro. Se eu tentar as horas do dia. Aqui pra tirar a carteira, pessoal, era só em janeiro e dezembro. Agora é direto, né? Você pode tirar? Não. Pode tirar a carteira de motorista direto, né, agora? Não. Ah, pode. Não. É o mesmo que aqui tem. Antigamente, o Detran vinha de fora. Aí era aqui que tirava a carteira, né? Mas agora, como tem Detran, como tá dando muito dinheiro, né? Tudo que dá dinheiro vai pra frente. Eu acho que tá podendo tirar agora todo mês. Mas antigamente era assim. Vinha de fora. Aí vinha um estado todinho pra capacidade, né? Ficava nesse clima aí, né? As balizas, os... As talpiques do... As talpiques com... Com os equipamentos, com os funcionários, né? Ah, quase dormindo. Parece que eu tomei foi 25 de sete. E era pra ter tomado outro 21 de 10. Eu ia encerrar o vídeo, mas... Vou filmar aqui um pouquinho o painel, pessoal. Tá chegando em casa. Vamos ver lá a montagem da bateria. Como é? Como é? Como é? Com 23 de sete. 23? 24 de sete. 24 de sete. Vai. Vamos ver se eu tô no jatinho no carro hoje. 22 de sete. 23 de sete. 24 de sete. 25 de sete. 24 de sete. O cheiru? Esse 10 pitbull ainda é boa e bonita Já se enterrou Já se enterrou Mesmo lugar Vamos às duas horas lá nos guardias né Perguntadinha Quando eu for ali de novo Já está saindo Cara da bateria Lá na rota de área? Lá na rota de área Chegar eu vou calibrar aí a hora As datas Pô galera é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Temos vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas Vou lá na rodoviária agora Na secretaria dos guardinhas lá Saber Se tem recorrência Se é preciso chegar ao papel A bateria ali parece que Com certeza botaram uma nova né Seiscentos e cinquenta reais Dois anos de garantia Chegar em casa eu vou calibrar Ajustar a hora, a data E até o próximo vídeo Valeu